Ei, você, quer apostar quanto que eu consigo falar sem abrir a boca? Quem deixar o like no vídeo vai pegar mestre em todas as temporadas, no estilo claro, claro, claro bem, lançou o novo Free Fire. Finalmente o jogo atualizou e vamos acompanhar todos os detalhes naquele modelo junto com todos vocês. Mano, se inscreve no canal, mais da metade da rapaziada que assiste os vídeos não é inscrita. Caiu de paraquedas no vídeo? Sim. Se inscreve. Muito lindrii. Vamos analisar cada detalhe junto com vocês, a procura dos easter eggs que muitas coisas a Garena não anuncia pra nós pra manter aquele hype na hora da atualização, tá ligado? Se tu acelera, acelera. Se não acelera, para. Eita. Vocês perceberam que eu tô de moletom porque aqui na minha cidade tá frio, acredite se quiser. Cada atualização que vem pro jogo me deixa muito caramba. Olha só essa interface. Mano, todas as skins que aparecem nessas telas iniciais do jogo vêm pro game e eu tô sabendo que essa skin do coelho vai vir pro jogo amanhã. Inclusive, a Garena vai me enviar ela de presente hoje. Garena, sua linda! Mas olha os detalhes. Na pegada coelho da Páscoa. Um coelho bem pirado aqui do lado direito. Bang, bang! O novo lança-granada lendário na mão da skin. Eu tô realmente muito animado com essa atualização. Ó, o lobby só mudou a caixa que fica embaixo da hélice do avião. Que é uma caixa de ovos da Páscoa agora. Nova sorte royale. Ou melhor, novo ouro royale. Vamos girar aqui e pegar ele. No estilo corta-giro, ó. Acelerando com os dois pés naquele modelo, ó. Já pegamos? Ai, pai, para! Tem até um cachorrinho na camisa. Dog! Será que vai combinar com a minha máscara do cachorro? Cachorro? Camisa do cachorro. Bora jogar essa partida ranqueada em busca das novidades escondidas. Ó, quando nós batemos no ovo, nós transformamos numa bola de futebol. E vamos fazer aquele gol. Aquele gol de letra, ó. Olha o gol. Gol! Na hora legal. Passamos o top 1 da placa. Caramba! O top 2. Cacetex. Tem a mesma quantidade de emblemas que eu. Cacetex. Se eu te encontro, eu te racho no meio. No decorrer da partida, eu vou ler aqui todas as novidades que a Garena me passou. Para toda a galera baixada aí naquele modelo. Eita, agora aparece partida ranqueada no canto superior esquerdo. Isso eu não sabia. O avião remastizado na pegada de Páscoa. Olha só. Um coelho dentucinho aqui, ó. Do lado... Dos dois lados? Será que tem? Dos dois lados. As hélice rosa. E vamos cair naquela pegada de seguindo. Seguindo e matando no soco, tropa. Ó. Clocktower. O pegueiro aqui vai ser imenso. Olha a quantidade de jogador que estão caindo aqui empilhado. Eu quero encontrar nova arma. Estou sabendo que a moto agora cabe dois jogadores. Esse pedido já vem sendo feito pela comunidade já há algum tempo. O cara não quis pegar a pistola. Ó. Amassado com sucesso. Dei dois tirinhos nele de pistola pra deixar ele cismado. Valeu pelo like, bebê. E vamos seguindo o flow. A Garena alterou o mapa Kalahari pra melhorar as trocações. Primeiro, ela alterou a rota e a altitude do avião. Não. Não fica se curando assim, né, véi? No meio de clock, assim não dá. Então, eles mudaram a altitude e a rota do avião pra fazer as áreas que menos pessoas caíam começassem a cair mais. Pra manter todo o mapa com bastante área de circulação. Vocês sabem que o mapa Kalahari vai ser implementado no modo ranqueada. Por isso, a Garena tá fazendo todas as alterações necessárias pra quando ele for implementado no modo ranqueada não acontecer injustiças pra prejudicar o nosso pegueiro. Caiu bastante gente aqui, agora não tô escutando mais ninguém. Mas nosso objetivo é falar pra vocês as novidades. Então, bora lá. A Kelly Ventania sofreu ajuste. Diminuímos a dificuldade de uma das missões do Despertar. A maioria dos jogadores tinha problemas com essa missão e não conseguia completá-la. É bastante frustrante. Também consertamos o bug que permitia que o avanço da zona... Eita. Trocação aqui. Já era, tio. Também consertamos o bug que permitia que o avanço na zona de lançamento já contasse para o progresso da missão. Beleza. Agora pra você deixar a sua Kelly Ventania nível máximo vai ser mais fácil. E mais justo, né? Porque ninguém merece bug. Ó, vou convidar alguém pra montar na minha garupa. Imagina. O inimigo entra na moto e a zoeira tá garantida. Imagina, véi. Muito legal agora. Dois jogadores cabem na mesma moto. Muita gente não sabia dessa informação. Se você já sabia, deixa o like aí no vídeo. Por enquanto, a Thompson tá disponível só no modo clássico. E eu falando aqui pra encontrar a nova arma. Nossa, eu tranço. Deixei pra ler aqui junto com vocês pra pegar a minha reação. Mesmo depois de adicionarmos a descarga elétrica para a MP5 sentimos que essa arma continuava abaixo do ideal. Melhoramos a MP5 um pouco para viabilizar o combate à média e curta distância. Ou seja, MP5 agora é uma nova arma. Era ela que eu queria encontrar. A UMP também sofreu ajustes. A UMP no começo da partida é muito boa mas tem uma queda de performance muito forte por não ser muito efetiva contra armaduras. Aumentamos seu poder de penetração de armadura. E também o dano contra armadura para melhorar sua viabilidade contra inimigos com proteção. Ou seja, UMP e MP5, duas armas esquecidas. Agora vão começar a ser usadas novamente. E a 12 nova sofreu um ajuste que agora a 12 nova não vai ser mais tudo aquilo. Não é mais possível se esconder nas folhagens. Ou seja, não dá pra ficar pendurada nas paradas. A mochila do paraquedas usará a skin da mochila que estiver equipada. Olha só, eu não percebi isso. Se vocês perceberam que eu já estava usando a mochila que eu estava usando no paraquedas isso é muito legal. Porque sempre ficava aquela mochila padrão pra todo mundo. Gostei muito dessa inovação. Adicionamos a caixa camuflada no Kalahari. Adicionamos uma opção para reduzir o tempo da coleta automática. Agora a coleta automática fica mais rápido porque às vezes tu passar... Eita, tem gente vindo aqui. Tu passava por cima do item e demorava um pouco pra coletar. Isso acabava fazendo você ficar chocando um pouco. O cara estava atrás da árvore. Ele estava nessa direção aqui. Eu estou aqui escondido pra ler pra vocês com mais calma. Otimização dos efeitos especiais do mapa de tesouro. O mapa do tesouro mudou o design, hein? Estou ansioso pra vê-lo. Agora é possível checar se você está em uma partida casual ou ranqueada. Eita. Ah! E ainda aparece a minha liga no canto esquerdo. Legal! Pra quem não sabe, eu tenho uma conta com mais de 5 mil pontos. A conta que eu rushei. Essa conta minha aqui, a principal, acabei não jogando muito nessa temporada. Pra não dizer nada. Vamos ir pro modo contra squad? Tô cansado de ficar chocando nessa guarita. Vamos ver se a nova... Eita, a nova arma já tá aqui no modo contra squad. Eu queria muito usar ela. E agora eu vou usá-la. Não vou comprar nenhum item. Vou acelerar no soco. Porque eu quero guardar ouro suficiente pra pegar a nova arma. Eu vou deixar eu aqui no canto direito falando as novidades. Vai ser dois eu, beleza? Então eu vou ficar quieto aqui pra deixar eu falar. Ficou meio estranha essa frase. Ó. Vai ser só um soco, mano. Reduzimos o tamanho do botão para reivindicar as recompensas de login diário. Adicionamos novas missões para os desafios semanais e para o passo de elite. Agora é possível fazer login através do Game Center. Muito legal pra quem joga em iPhone e consegue vincular a sua conta ao Game Center e deixá-la ainda mais segura. Adicionamos o Kalahari ao jornal Free Fire. Agora é possível fazer equipe rápida com itens exclusivos de personagem ao desbloqueá-lo. Ou seja, agora tu vai conseguir usar a roupa do Alok em outro personagem. Isso é muito legal, moço. Eu tenho um casaco de um personagem que eu comprei. Daquele que deixa a arma silenciosa. Que eu queria muito usar em outro personagem. Agora eu vou conseguir. Lembrando vocês, galera. O modo ranqueada vai ser ativo. Ó. O cara falou Clash War. Deixa eu botar aqui pra ninguém zoar. Me desculpe se você for o inscrito que eu acabei de silenciar todo mundo aqui. Porque eu tô gravando a nova arma. O geral pegando a nova arma, véi. Só capa, véi. Ela é boa pra longa e pra curto, mano. Já percebi isso usando ela pela primeira vez. Eu tô ansioso mesmo é pro modo ranqueada contra a squad ser ativo. Vou fazer aquele ruxadão em live. Pegando a patente máxima junto com vocês. Eu tô muito animado com essa atualização. Tinha alguém aqui? Não, é o meu próprio time. Tem mais algumas novidades pra contar pra vocês. Que estão separadas aqui no site que a Garena me passou. Garena, sua linda. Garena, meu amor. E eu vou ganhar a nova skin hoje, hein. Antes de todo mundo. Me acompanha lá no Instagram pra não ficar de fora das novidades. Lá no Instagram rola sempre muita zoeira. E... E dale, mano. E não é que ele tá mesmo? No pé, véi. Puxa pra capa, né, véi? Que arma deliciosa de puxar capa, véi. Tô apaixonado. Esse personagem que eu tô usando é um personagem muito bom pra jogar contra squad. Porque ele já upa o teu colete. Cês viram que eu tava com colete 2, agora eu tô com colete 3. E o legal do contra squad é que ele bloqueia o personagem e só deixa o personagem upar até o 3. Porque senão o geral ia ficar com colete 4. Eu tô ansioso pro novo modo ranqueado, hein, véi. Se você tá ansioso, tanto como eu, pra saber as ligas. Pra saber se as ligas vão ser diferentes, se vão ser as mesmas ligas. Deixa o like no vídeo. O like é muito importante. Quero de 12 ali, ó. Vem de 12, vem. Vou pegar tua 12 agora. Agora a gente vai conseguir testar a nova 12. Pra ver se realmente ela tá muito pior que antes. Comprar gelo a milhão? Porque no modo ranqueada só vai dar de comprar 2 gelo. Agora não tem como mais gastar gelo aqui pra trancar os inimigos. Ou melhor, os amigos. Legal. Porque muita gente zoava ali naquele quadrado. Trancando o próprio amigo. Pra não deixar o amigo sair e fazer milhões de kills. Eu já fiz isso, tá? Quem nunca fez isso, atira a primeira pedra. Parou ali em cima ali. Será que ele tem bastante recurso? Será que ele já comprou uma 12? Meus amigos dele não saíram da partida não, véi. Não, caí. Nossa, o cara tá no nosso celeiro, mano. Agora que eu percebi que não tem como acionar a mira... Ei. Esses caras tão muito camperino, mano. Mas é isso. Agora que eu percebi que não tinha como acionar a mira da Thompson. O Contra Squad já faz parte do que torna o nosso Free Fire único, não é mesmo? Recebemos muitos comentários de vocês dizendo que seria genial se o modo CS pudesse ser levado a um nível competitivo. E nós concordamos que existe um super potencial para isso. Então, essa atualização de Free Fire traz o tão desejado modo CS ranqueado para você e seu squad mostrarem quem são os melhores do modo mais querido do Free Fire. Os mecanismos de pontuação e patentes do CS ranqueado serão diferentes do ranqueado clássico. Vamos manter o modo CS no casual para quem quer se preparar para o competitivo. E para os demais, bora subir essa patente. Muito incrível! A pré-temporada do CS ranqueado chega no dia 9 de abril e começa às 4 da manhã. Ou seja, amanhã às 4 da manhã. Tenho que me preparar. E tenho que me preparar rápido.